Olá, Ser de Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa conexão com os sete raios solares. Esses raios que se originam do grande sol espiritual cósmico ativam diversos atributos com os quais vamos nos conectar. Hoje estaremos fazendo a nossa conexão com o quinto raio que tem a propriedade da cor verde e que se expande através do chácara do terceiro olho. Vamos fazer essa conexão exercitando a visualização. Convido-o a visualizar cada palavra, cada cor, para que possa receber nos seus corpos integralmente as frequências que serão disponibilizadas nesses processos, transmutando as energias densas em amor e assumindo o seu poder e sabedoria. Eu me abro para receber as ativações de luz do quinto raio solar e ativo a sua luz verde que desce diretamente que desce diretamente da sua origem e me banha com todos os seus atributos. Sinto-me completamente envolvida pela luz verde que vem diretamente da fonte. Eu recebo toda a cura que tenho procurada e que está dentro de mim, que equilibre o funcionamento do meu corpo adequando o seu funcionamento e desempenho de todos os órgãos, sistemas e campos, manifestando a mais perfeita harmonia e transformando todas as energias contrárias a essa cura. Recebo dessa ativação a frequência da verdade sublime nas minhas células e acesso o meu manancial inato, levando-o para todas as áreas da minha vida. Recebo os atributos da harmonia de Deus, me elevando acima das frequências limitantes que me impedem de despertar para a vida espiritual e de viver a nova vida que estou escolhendo. Recebo os atributos da serenidade para me direcionar nas escolhas diárias, escolhendo soltar as limitações para viver uma nova vida a partir do espaço sagrado no meu coração. Recebo os atributos da consagração para que possa me reconhecer e ser eu, me percebendo, percebendo tudo à minha volta com os olhos da nova frequência. Peço que seja ativado o reconhecimento da presença angelical que está em mim e em todos os seres. Eu sou absorvendo a chama verde do amor divino. Eu sou expandindo a chama verde do amor divino. Eu sou projetando a chama verde do amor divino. Vejo-me totalmente envolvida, envolvida nessa energia brilhante da chama verde que me envolve e equilibra. Gratidão.